Olá tio Chico, beleza? Oi Gabriel. Eu queria entender um ponto de vista seu, eu não sei se, sei lá, às vezes existe uma luz no Fibutu, em relação aos preços das motos, mas vamos ver, o que você vai falar? Qual que seria a sua opinião em relação a isso? Eu não sei se sou só eu, mas não sei se também tem alguém pensando nisso, mas é que eu fico nessa dúvida. Pagar R$21,00 num veículo de duas rodas, eu fico muito com esse questionamento na minha cabeça. É claro, eu não quero desmerecer ninguém que pagou R$21,00, eu não quero desmerecer nem a montadora, ninguém, mas eu não sei, sei lá, eu fico nesse questionamento, sabe? É claro que existem motos muito mais caras que R$20,000, e também existem motos mais baratos, mas eu vou dar um exemplo, né, até da própria CB300F, né? É, eu não sei, eu não sei, eu acho muito alto, sabe? Tudo bem, eu sei que é o preço dela, tem a questão da tecnologia embarcada também, É, não é só o chassi e duas rodas, né? Tem muitos de outras coisas, né? O motor e tudo mais. É, mas sei lá, às vezes eu fico com esse questionamento, eu não sei se eu tô ganhando pouco, né? Ou se os valores, eles estão muito altos, sabe? É, eu não sei. Será que tem algum tipo de luz no fim do turno? Será que tem alguma possibilidade de redução de preço? E, às vezes, até o porquê que tá muito alto, sabe? E se tá alto, né? Não sei se tá alto. Na minha percepção, tá alto. É, aí eu queria a sua opinião em relação aos preços dessas motos zero quilômetro hoje em dia. Ô, Gabriel, um beijo pra você. Não vai baixar, cara. Infelizmente, o brasileiro tá ganhando pouco mesmo, as pessoas estão ganhando menos, a inflação tá alta, as concessionárias, elas cobram preço absurdo, as montadoras estão cobrando preço absurdo, as pessoas continuam comprando, mesmo sem dinheiro, cara. E continuam se endividando. Então, tem um monte de coisa envolvida. Tem a estupidez do brasileiro, do brasileiro. Não é do ser humano, não. É do brasileiro. É estúpido, é burro, é comedor de capim, não tem educação financeira, não tem nem dinheiro, mas se endivida. A indústria quer isso, o mercado quer isso, os bancos querem isso, o sistema quer isso, quer que você continue pagando boleto. A partir do momento que as pessoas começarem a dizer, não, não vou pagar por isso. Não pago. Se você, o Zé, a Maria, o João, o fulano, sei lá, se milhões de pessoas começarem, não, não vou pagar isso, velho. Não vou. Acabou, irmão. Acabou. Acabou. Você vai colapsar todo esse sistema louco de preços absurdos. Colapsa. Mas não existe esse senso comum. Não existe. Não existe. As pessoas não têm esse senso comum. Não têm esse senso de que está caro. Mesmo as pessoas ganhando pouco, mesmo as pessoas com o salário sendo inflacionado, o mercado sendo inflacionado e o salário perdendo o poder, o valor, na realidade, o salário perdendo o valor e as pessoas perdendo o poder de consumo. Não existe uma consciência das pessoas. Porque por mais que eu diga assim, olha, juros, taxa de juros, taxa selic, financiamento, tudo bem, que as pessoas sejam ignorantes que não sabem o que é isso, mas a pessoa sabe que quando ela vai no mercado e o feijão está caro, a carne está cara, ou alguma coisa está cara, bicho, não compra. Não compra. Se a carne está cara, não compra. O cara, pô, mas tem mais um churrasquinho, pô. Pô, cervejinha no final de semana. Não compra. Não compra. E eu vou fazer o quê? Comer ovo, arroz. Comer arroz. Ah, mas, meu irmão, enquanto todo mundo ficar fazendo questão de comprar o supérfluo, o que é inútil e o que não lhe serve e não praticar o consumo consciente, nada vai mudar. Quer ver? Para comprar uma picanha, uma carne, e eu não estou fazendo nenhuma brincadeira política, tá? Nada. Eu não estou fazendo nenhuma piada política para os trouxas que começarem a falar bosta aqui de alguma coisa política. Eu estou falando de carne, porque eu não gosto de carne. Então eu estou falando de carne, entendeu? Eu acho que carne é uma coisa inútil. Então é o seguinte, o cara que quer comer uma carne de primeira, final de semana, quer fazer um luxo. E não tem dinheiro. E tomar uma cerveja, tomar um vinho, o que quer que seja. Vou até botar o vinho no meio para depois um trouxa. Falar aí, não sei o quê, falar política aí. Para os trouxas de plantão, ou de direita, ou de esquerda, eu não estou me metendo em nada disso. Mas para você, que vai fazer isso, se você parar de consumir isso, e perguntar para você mesmo, antes de consumir, eu preciso comer essa carne? Eu tenho dinheiro para pagar essa carne? Eu preciso comer essa carne agora? Se der não, não compre. Pronto. É isso. Eu faço isso quando eu vou tentar comprar alguma coisa no mercado. Às vezes eu quero comprar... Eu sei que às vezes a gente pratica uns luxos, né? Mas às vezes eu paro assim, eu preciso disso agora? Não, não preciso não. Não preciso. É isso. Está caro sim, Gabriel. Mas o pior de tudo é que as pessoas não têm consciência. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto